O que eu acho é que deve ser complexo a análise, porque estamos a falar já em mais de um minuto e meio. E porque António Nessal... É GOLO! GOL! GOL! GOLO! 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 Para agora! GOLO! 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 Vem o mundo e já no momento! Marcou! Há 10 minutos! Mas a festa só se faz agora! Wilson Eduardo! O gol número 4 na época, ao 9º jogo! Chuta para o Esquilo! Jonathan Tocor, mas ela fugiu para dentro! Depois da análise, longa do VAR! Foi validado o gol a Braga! Faz-se a festa da pedreira, com o primeiro da equipe, o bracarense, Paulo Sampaio. Naquilo que era o antídoto do que o Braga tinha que fazer ao Morarense, ela lá nas castas, já tinha tentado, desta vez resultou e foi tudo legal. Mas o público de Braga percebe que a equipa está a sentir dificuldade, que o Morarense está a ser uma boa equipa nesta segunda parte, e não é muito normal o Braga ser... Atenção! Fluxo é vindo! Wilson Eduardo está lá dentro! É gol! Braga! Gol! Braga! Gol! Gol! Wilson Eduardo! Pisa! O Braga é eficaz e marca! No primeiro lance, com perigo na segunda parte! No contra-ataque, o Morarense deu espaço! O público bracarense manifestou-se! O Braga respondeu com o Vucsevis no cruzamento e na pequena área! Fácil o golo para Wilson Eduardo! Aos 20 do segundo tempo! Coloca quase um ponto final no jogo! É! Porque aquilo que nós estávamos a assistir era uma boa reação do Morarense! O Morarense a chegar lá, a criar uma outra situação! O Braga não tinha, ainda nesta segunda parte, feito nada para fazer o golo! O que é facto é que o fez! Neste momento está 2-0 e o Braga, assim, com o espaço vai tornar-se perigoso! Penso que o Morarense pode levar mais golos! Atenção, Paulinho mete para Ricardo Arta, atirou, marcou! 3-0! GOOOOOOOL! 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 Paga! Toca a viola! E os acre-gigentes do Estádio Municipal de Maga! Ricardo Arta! Oitavo gol do tempo na temporada! Dois minutos depois do Wilson Eduardo fazer o segundo! Ele faz o terceiro! Paulinho assistiu! E a finalização, agora sim, a matar o jogo, Paulo Zampaio! O porquê de nós, na primeira parte, não querermos, entre aspas, relativamente ao jogo, dizermos que o 2-0 ia acabar com o... E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí!